De fato, se fomos feitos para o céu, o desejo pelo nosso lugar apropriado já estará em nós. Hoje vamos conversar sobre o peso da glória. Olá, Tolkien Talkers! Sejam bem-vindos à nossa playlist mensal do nosso querido Jack, uma playlist que aborda todos os meses uma obra de Cécile Lewis. Eu sou a Gabi do Falei Com Amor e já começo o vídeo falando para você deixar aquele pontinho aqui nos comentários para subir a relevância do canal, ou faz assim, deixe um emoji da cor vermelha, que é a cor da capa, de O Peso da Glória, e além disso, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as notificações, e hoje trago a resenha deste super clássico, super aclamado, que é o livro favorito de Cécile Lewis de muitos. Falando um pouco sobre a edição física, foi depois que eu peguei o livro nas mãos para começar a ler, que eu percebi, poxa, que capa bonita, um dourado com um vinho escuro, as laterais são nesse vinho também, e é um livro fininho, considero assim, e eu considerei de fácil leitura. Isso porque o livro não é o mesmo assunto do começo ao fim, são sim nove ensaios de temas diferentes, e por isso, assim como A Última Noite do Mundo, é um ótimo livro para você começar a ler Cécile Lewis, porque ele traz ensaios diferentes, em que em cada capítulo tem começo, meio e fim. Dessa forma, não fica aquela escrita densa que normalmente o nosso querido Jack tem. Como eu disse a vocês, são nove ensaios reunidos aqui no livro, sendo o primeiro o que deu nome ao livro, O Peso da Glória, e eu gostei demais de diversos capítulos aqui, até mesmo porque eles foram escritos no período pós-guerra ou durante a guerra. Então, Cécile Lewis traz muitos aprendizados que ele teve durante a guerra, assim como é o nome de um capítulo, mas o livro me pegou desde a introdução, que é por Walter Hooper. Walter Hooper foi secretário de Cécile Lewis, a chamada do próprio autor, e além disso, ele passou um momento muito intenso de três meses, já no final da vida de Lewis. Então, eles eram muito íntimos, e este começo mostra um Cécile Lewis que a gente ainda não tinha visto, até mesmo na autobiografia do autor. Walter Hooper até fala otimismo e senso de humor, que, em minha opinião, eram os atributos mais atraentes em Lewis. Então, aqui, ele já começa abordando sobre diversas peças que Cécile Lewis pregava nele, brincando realmente com ele, mostrando esse lado brincalhão e extremamente positivo de Cécile Lewis, apesar da doença, apesar dele ter sido internado, ficado em um coma. Então, ele relata que ele era extremamente otimista e um ser que gostava da felicidade. Eu gosto muito do trecho em que ele fala Lewis tinha o seu fardo, alguns diriam que era até demasiado de preocupações, mas, após fazer tudo o que estava ao seu alcance para resolvê-los, ele deixava o assunto com Deus e prosseguia com o seu trabalho e prazeres. Então, é muito legal, nós que somos apaixonados por Lewis, ver que ele realmente era esse ser que transmite a luz de Cristo, assim como ele faz em seus livros. Ele vivia o que pregava. O livro foi publicado pela primeira vez em 1949, mas contendo apenas cinco ensaios. Então, os outros quatro ensaios foram adicionados posteriormente e republicados agora numa versão de Walter Hooper. Gostaria de dar um enfoque maior para o peso da glória, que eu realmente acho que é a cereja do bolo, mas que está logo no primeiro capítulo. Lewis começa falando que, muitas vezes, quando nós perguntamos aos cristãos qual é o principal atributo de um cristão, nós respondemos abnegação. Mas que, há tempos atrás, quando você perguntava isso para um cristão, ele responderia amor. Então, Lewis vai desenvolver esse capítulo falando em como nós transformamos a glória em um peso. O peso de que nós focamos o cristianismo no que nós não podemos fazer e nós tiramos o enfoque realmente em deleitar-se no Senhor. Como se fosse, o que é ser cristão para você? Ah, é não poder roubar, não poder adulterar, mas nós nos esquecemos de ser cristão é descansar aos pés da cruz. Então, essa abnegação que nós revelamos ter quando somos cristãos, revela um lado egoísta em nós. O lado em que nós só olhamos para nós mesmos e o que nós precisamos negar para aceitar o cristianismo. E então, Lewis começa a abordar o que é essa glória. Quando nós pensamos em glória, nós pensamos em algo reluzente, algo brilhoso. Mas a glória bíblica é agradar a Deus. Ele até cita Paulo, que quando fala sobre sermos cristãos, não fala sobre nós reconhecermos a Cristo, mas sermos reconhecidos por Ele. E Lewis até fala, isso é uma parte um pouco estranha. Por que seria dessa forma a nossa glória? Isso porque o atributo dessa glória divina é nós podermos ser reconhecidos por Cristo, nós sermos motivo de felicidade para Ele. Então, que a glória que nos é prometida é agradarmos a Deus, sermos reconhecidos como filhos, mas nós tornamos essa glória um peso. A forma com que o autor desenvolve esse pensamento é extremamente inteligente, então valeria a pena você ler o livro só pelo primeiro capítulo, mas tem todo o resto que é excelente também. O que eu acho muito legal desses livros que trazem vários ensaios é que nós conseguimos ter um panorama da linha de pensamento geral de C.S. Lewis também. Nos últimos dois capítulos, que é sobre perdão e sobre ato falho, eu achei muito legal, porque ele defende o perdão que nós precisamos, é uma obrigação nossa perdoar. Até porque no Pai Nosso, nós pedimos que nossas dívidas sejam perdoadas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Isso não é opcional. Então, quando nós deixamos de perdoar os nossos devedores, nós estamos recusando a misericórdia de Deus de nos perdoar. E talvez nós olhamos lá, mas nós devemos perdoar a vizinha chata. Ele até cita essas palavras, né? Pessoas que nos aborrecem. Então, sim, mediante tudo o que Deus perdoa em nossa vida, nós devemos perdoar, sim. E eu achei bem legal a defesa dele sobre a diferença de perdão e desculpa. E ele traz os dois como se fossem realmente o contrário. Quando você pede perdão a Deus, você assume a sua culpa, dizendo, eu estava errado e eu preciso do seu perdão. Agora, quando nós oramos para Deus, dando desculpas acerca do nosso pecado, nós tentamos tirar a culpa de nós mesmos. E por isso, é o contrário. Tanto que ele fala, se você tem uma desculpa muito boa acerca do que você fez, você tira a culpa de si mesmo. Então, não teria motivo para pedir perdão. E nós, muitas vezes, tiramos a culpa de nós, chegamos até Deus com desculpas e não pedimos o perdão verdadeiro. E eu achei que esse penúltimo capítulo se atrela, combina muito bem com o último, que se chama ato falho. Porque ele vem falando sobre esse perdão, sobre nossas desculpas, e fala que o ato falho é nós termos uma parte de nós mesmos que nós não queremos negar, enquanto Deus pede 100% de nós. E ele fala, se você não escolheu o reino de Deus, não importa pelo que você trocou. No fim, tudo terá o mesmo peso. Ele até fala, é a mesma coisa de você estar perdido no deserto, já à beira da morte, e ficar se questionando qual foi a última entrada que você perdeu para chegar até o poço. Isso pouco importa mediante a morte. E ele fala que ele não acredita que sozinho ele consiga retirar de si todas as vontades mundanas que ele tem, mas isso ele consegue através da misericórdia de Deus. Mas que isso não é um motivo para falarmos, ah, somente Deus consegue, eu não preciso fazer a minha parte, mas que nós precisamos trabalhar juntos com Ele. E ele fala que o caminho até a morte consiste naquele lado que a gente recusa a negar, aquele lado de estimação que a gente cultiva todos os dias e não entrega para Deus. E como estamos falando de um livro que foi escrito na época da Segunda Guerra Mundial, acho justo terminar com um trecho de Ato Falho. Aqui C.S. Lewis fala que nós devemos estar na parte da resistência, que foi a parte francesa que resistiu durante a Segunda Guerra Mundial, e não com os Vick, que foi a parte francesa que se aliou aos nazistas. Nossa oração matinal deveria ser aquela da imitação. Conceda-me, hoje, ter um começo sem falhas, pois ainda não fiz nada. E essa foi a resenha de O Peso da Glória, espero que vocês tenham gostado. Hoje eu entendo porque este é um livro favorito de muitos. Confesso que o ensaio O Peso da Glória sobre o perdão e Ato Falho foram os meus favoritos, mas vale muito a pena você terminar e ler esse livro completo para tirar seus pareceres. Então fica de indicação da Gabi e você já sabe, o link que você deve comprar esse livro está aqui na descrição, que é o link de associado do TT. Dessa forma, você ajuda o TT a crescer. E, além disso, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu comentário aqui falando para mim se você já leu esse livro ou se agora você está com muita vontade de ler. Outras formas de ajudar o canal estão aqui na descrição. Assim como o meu canal, Falei Com Amor, te convido a visitar porque lá eu converso sobre tudo um pouquinho, vida cristã, produtividade. Então te espero por lá e te espero no próximo TT Lewis. Beijo da Gabi! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.